Bom pessoal, vamos começar a revisão aqui, certo? Para quem está de forma online Espero que o pessoal esteja vendo aí A imagem está na minha câmera em HD Mas não está aparecendo em HD aí para vocês, infelizmente Temos limitações da conexão, mas não tem problema O que a gente vai precisar para a formatação? Vou chamar meu auxiliar aqui, certo? Pode chegar aqui, vamos lá Pega os livros faltantes aqui para você explicar junto comigo Pega aí mais um item Cada um vai falar um pouco sobre cada pecinha aqui, certo? Eu vou pegando e vocês vão respondendo não Beleza, pode trazer o saquinho todo? Pode trazer o saquinho todo Tá, desafio do professor Vocês acham que é fácil ser professor? Então vamos fazer aqui um treinamento com o pessoal Para ver se eles estão aptos ou inaptos Isso aí vale até ponto extra para o sorteio Se eles se apresentarem muito bem Faz aí a sua votação C.R.A. Você infelizmente está perdendo isso Não está online, mas estamos aqui para fazer o nosso melhor Vamos lá pessoal, vocês que vão apresentar aqui, certo? Eu sou agora aluno Rafael, certo? E quero ver a didática de vocês aqui, certo? O bom é que vocês tirarem a maior nota da turma E também já vão ganhar ponto extra, né? Com o sorteio do TP-Link, beleza? Então use um saquinho, fique à vontade Explique aí como é crimpar um cabo aí para vocês Vocês que fizeram a montagem completa e perfeita Dentro do tempo Vai precisar para decapitar a representação Eles não sabem quem são vocês, pessoal Olá, meu nome é quem? Olá, meu nome é Matheus Meu é Felipe E aí, falei o sobrenome E aí, Danielson, falei para você estar ali ainda A gente vai mostrar agora Um pouquinho do que aprendeu sobre a crimpagem Primeiro de tudo, acho que é o material Que a gente vai precisar Que é o alicate O alicate e tripagem Esse aqui é o decapitadorzinho Ele é bem mais simples de fazer a decapitação É mais fácil nele De tirar E tem o teste de cabo Que vai saber no final Se deu tudo certo Os conectorzinho RJ45 O macho Que vai ser o mais importante agora para a aula E o cabo Beleza Agora a gente vai fazer a decapitação Que pode ser tanto pelo alicate Decapitador Quanto pelo decapitadorzinho mesmo Tu faz de um lado e o outro Aqui é para mostrar Fazer com alicate e ele faz com decapitador Mostra o alicate Exatamente Ó, a câmera dentro A câmera lá em cima Ó, gente, é que Tem tipo um buraquinho no decapitador Você coloca o cabo Pessoal, é decapador, tá? Decapitador Ó, decapador Foi mal Vamos lá, vamos lá Vai ficar legal isso aí Para o pessoal ver, tá? Vai ser uma forma Bem Fechou? Ó, isso, ó, isso Mostra aí Fechou Fechou As vezes vai depender muito do alicate Se o alicate vai amoladinho Se não tiver muito amolado Vai ser um pouquinho mais difícil De fazer o corte E se tiver mais amolado O chato vai Arrancar o Essa parte Acapitador E aqui é com decapador Ele é bem mais simples A função dele é essa mesmo Você vai Pressionar aqui Vai abrir o espaço Vai pressionar Colocou o cabo aqui Ó Como ficou Aqui vai ser só um exemplo Eu estou fazendo o menor Que é só para mostrar mesmo Aí girou Pronto Agora é só puxar Ele é bem mais amolado Porque ele é bem mais simples Agora eu vou fazer o tamanho certo Que o tamanho Esse daqui seria o tamanho Que vai entrar no conectorzinho Mas o tamanho certo É tirando mais ou menos Até essa A segunda listinha do dedo Que vai dar uma margem de erro boa Vai falando sobre E desenrolando Sim Separa os fios Dá uma separadinha Separou Aí você Você pode ver Que cada Entralaçado de fios aqui Eles são Trança Trança de fios aqui Eles são Com uma cor mais escura E outra com mais clara Geralmente tem Branco com verde Ou verde claro Ou assim vai por diante Não é outras cores Tá Só Você distrança Vai distrançando de um por um Distrança tudinho Tem que deixar o mais espalhado possível E de preferência sempre tudo bem separado Que é pra não ficar muito junto E se perder Depois nas cores A sequência das cores Vai ser algo muito importante também Porque se fizer errado Vai influenciar Na qualidade do carro E qual é a sequência Você explicou já pessoal Tá desentralaçando aqui Pronto Aqui ó Tá todo desentralaçado O Bizu Master Que o professor nos passou Nosso professor Que é um professor Foda do caramba O Bizu Master Você vai pegar O laranja E já vai jogar aqui pro Pra do lado verde Dos dois verdes que tem Ele vai ficar aqui Não sei se dá pra ver direitinho Pronto aqui O laranja já joga pra esse lado de cá Deixa o outro laranja pra esse lado de cá E aí já vai ajudar um pouco no Trançado No trançado E na sequência certo E Quando for distrançar Tem que distrançar até na base O máximo que der pra distrançar Vai deixar Soltinho aqui O máximo que puder Descansou É Fez o procedimento Faz aquele que o professor Chama de pranchar Você vai Deixar retinho Os cabezinhos Pranchar mesmo Cabelo tá bucha Aí prancha Fica alisadinho Cuidado que é pra não fazer Com muita força E arrancar O protetorzinho Do Dos fiozinhos Que por dentro É cobre Exatamente Que por dentro É cobre Se Machucar Fizer com muita força E machucar Pode dar problema De interferência Se for muito perto De onde vai ser O conector Vai pegar Também Então não fazer com muita força E também De forma que fique bem retinho Bem Trançado Bem pranchado Exatamente Com cuidado Para não queimar a cabeça Da pessoa Doido Eu vou ficar sofrido É Eu vou conferir Então Blogueiros O que você vai fazer não? Exatamente, mas é normal, depende do fabricante, as vezes a laranja é claro mesmo. Algo que deve se atentar, como eu estava falando aqui com o professor, as cores vão variar de cabo para cabo. Tem cabo que vai ser branco com verde e esse daqui é um verde bem mais clarinho. Tem cabo que vai ser um branco com laranja, esse daqui é só branco. Então tem que se atentar que ele veio trançado junto para não se perder e depois ficar sem saber qual vai ser a sequência. Perfeito, perfeita observação. Muito bom, muito bom. Padrão. Padrão. Boa 06. Satisfação, Chibira. Satisfação. Olha só para nós saber que está. Confira na sequência do leitinho, olha. Verde e garro, verde e laranja. Azul, garro, azul. você viu como você separou bem aqui olha como ele está bem separado aqui aqui vai ser a sequência é bem importante saber isso daqui que se fizer errado vai dar errado a sequência sempre vai ser o branco com o verde vai ser da esquerda para a direita vocês estão vendo da direita e da esquerda mas sempre vai ser da esquerda para a direita é importante pegar essa sequência fala Lucas, beleza? está me ouvindo? quem está dando aula agora é o colega de vocês eles estão explicando agora sobre crimpagem de cabo eles estão na parte de sequenciamento eles ensinaram a decapar agora está falando aí a parte da sequência do padrão 568A beleza? qualquer dúvida é só mandar aí no chat que a gente mata dúvida me desenrola aqui a sequência aqui vai ser certa pegando da esquerda para a direita sempre que é para não se perder o verde com branco ou verde claro primeiro verde escuro aquele branco com laranja que a gente jogou para o lado de cá logo depois do verde escuro verde com branco verde escuro branco com laranja que é todo branco aqui o azul escuro o azul com branco ou nesse caso o azul claro aí o laranja que já vai estar aqui onde era a posição dele inicial o branco com marrom que nesse caso aqui ele é marrom claro poderia ser de outra cor vai variar de acordo com o cabo e o marrom escuro por último perfeito perfeito aí aqui agora a gente vai fazer a prancha com eles todos unidos vai tentar juntar o máximo sem perder a sequência e vai dar uma pranchada que é para quando for fazer o corte com o alicate decapador não ter que ficar perdido a sequência e ajudar um pouco exatamente pessoal uma observação o que acontece é o seguinte existem dois padrões de crimpagem de cabo o 568A e o 568B qual a diferença entre um e outro? que o 568A é esse padrão que eles falaram aqui verde verde e branco verde laranja e branco azul escuro azul claro laranja marrom e branco e marrom certo? e o 568B é só você inverter onde tem verde e colocar laranja certo? então começa com laranja e branco laranja certo? verde e branco aí azul se mantém azul escuro azul claro verde escuro marrom claro e marrom escuro tá tranquilo? essa é a única diferença se tiver alguma dúvida eu vou colocar lá no grupo certo? explicando os padrões 568A e 568B ó tem uma dúvida aí pra vocês isso é Lucas certeza a 3 e a 4 isso exatamente a sequência de cores é importante sim mas aí tem algumas sequências né que a gente tem que saber que uma transmite e a outra não então se a gente errar por exemplo o par 1 e 2 não tem problema porque ele não vai transmitir nenhum sinal tranquilo? vai transmitir os pares finais né o 7 e o 8 o 6 e o 4 tranquilo? pessoal ficou claro aí Lucas espero que você tenha sanado a sua dúvida tranquilo? agora aqui todo pranchadozinho tudo junto na sequência certa como eu falei branco verde verde escuro branco laranja e por aí vai tudo certinho vai deixar tudo unidozinho aqui e com essa pegada você não solta por nada porque senão quando você for fazer o corte do cabo restante aqui você vai ficar ruim de pegar e de encaixar no conectorzinho pegou aqui nessa pegadazinha é quase que o finalzinho da proteção do cabo vai ficar quase que alinhado com o começozinho da unha que vai ser o tamanho quase que certo pra entrar já no no conector quando entrar aqui vai ficar já no tamanho certinho o conselho que a gente teve aqui cortar pra mais porque se cortar pra menos você vai ter que refazer todo o serviço todo o trabalho por quê? porque o importante quando for fazer o corte com o alicate que a gente vai mostrar já já é ficar alinhadozinho reto porque se ficar um lado um fio maior e o outro menor quando for encaixar no conectorzinho vai dar mau contato quer fazer o corte? pode ir faz aí eu tô com a sabedoria então sempre essa parte aqui virada pra você voltada pra você a gente vai fazer o corte agora do dos fios então aqui ó marcaçãozinha sempre pra mais né pra garantir cuidado com a cabeça do dedo show foi ponto ele fez o corte agora o importante se ele tivesse cortado pra menos se tivesse cortado pra menos qualquer errozinho teria que fazer o serviço completo mas como ele cortou pra mais ele agora pode dar o ajuste e cortando modelando até ficar tudo certinho tudo retinho é é tem esse risco tem esse risco deixa eu falar tem o celular pegando tem o celular pegando tá ok ele não ficou retinho ele não ficou retinho como eu queria eu vou dar uma alinhadinha mais uma alinhada por isso é importante cortar sempre pra mais porque se não ficar retinho você vai ter a chance de poder refazer cortando até ficar tudo certinho até tudo retinho por isso é muito importante sempre dar um corte pra mais e não já no limite já no que seria o ideal porque aí se tiver errado vai ter que refazer todo o processo de novo ó galera o ideal é que essa parte azul fique rente a esse quadradinho aqui vocês estão conseguindo ver ele tem que ficar igualzinho aqui ele não pode nem ficar menos né tem que ficar alinhadinho vocês estão vendo e agora vai ser o momento mais importante sem soltar você vai colocar o conectorzinho não pode soltar momento algum você vai estar aqui segurando tá retinho você vai pegar o conectorzinho aqui sem soltar só solta depois e colocar colocou e solta e solta pronto entrou aqui pronto agora pode soltar tá de boa você vai dar uma apertadazinha que é pra ver se tá tudo pra ver se evitar mau contato que é pra ficar bem encaixado mesmo e você vai olhar sempre aqui no finalzinho não dá pra ver na videoaula mas quando você tiver vendo realmente no pessoalmente quando você pressionar que você olhar a cabecinha aqui você vai ver o zinco saindo quando você ver que o zinco tá saindo tá brilhando é porque realmente tá certo tá tudo ok aí pronto você dá uma conferida vê se a cor tá tudo certo tudo certo confere tá tudo certo tá a sequência certinha vai pro próximo passo que vai dar você vai travar o conector com um alicate de gripagem desse lado sempre isso aí é atentado esse daqui o cabuzinho azul tem uma travinha aqui que esse cabuzinho azul ele tem que tá acima dele não pode tá tipo deixa eu ver se dá pra mostrar melhor pronto o azul aqui a proteção a capa de proteção ele tem que tá dessa altura pra cima se ele tiver dessa altura pra baixo vai dar problema o certo seria realmente do jeito que tá aqui e do jeito que o Sullivan mostrou aí pronto tá nesse padrão aqui você vai pegar o alicate você vai encaixar o alicate tá aqui dá pra ver que tem um encaixinho aqui nessa parte superior você vai pegar o cabuzinho dessa forma aqui vai colocar no alicate e pressionando isso daqui é muito importante pra não dar problema pressionando aí você vai apertar e dá um estraluzinho pronto tá o alicate aqui tá clipado o professor indicou deu a dica de dar uma segunda apertada que é pra deixar tudo realmente certinho mas eu acho já de primeira já fica tudo certo falei na segunda vez pressionando apertei mais um pouco tá ok confere de novo tudo ok verde e branco verde sempre tá conferindo isso daqui é muito importante pronto o cabo feito a gente vai pro momento mais importante que é saber se o cabo tá tudo ok se tá funcionando tudo ok vai pegar o testador de cabo esse testador ele vai não tá ligado colocar os cabos ele vai dizer se tá tudo ok tem um numerozinho aqui tem um numerozinho do lado um, dois, três até o oito quando tiver tudo certo se tiver realmente tudo ok todas essas luzinhas vão simultaneamente vão piscar de um em um se um pular se um não piscar é porque o fio o fio referente a esse cabo a esse lugar tá com algum problema tá com algum problema a gente vai fazer aqui agora esse equipamento ele tem o modo S modo on e modo off off desligado ou ele vai piscar de uma forma mais rápida vai ser um teste mais rápido e o S que a gente colocou aqui tá no S ele é um teste mais lento ele vai realmente dar mais eficácia ao procedimento sim a pergunta de no cara né se depois que você já usou aqui clipou já e viu que fez a sequência errada vai ter que refazer o trabalho todo de novo vai ter que cortar e refazer de novo depois que fez esse processo aqui já era não tem mais como voltar não tem que refazer valeu aí pronto agora a gente vai fazer o teste esse gestadorzinho eles tem um pequeno mau contato que pra resolver é só a pessoa pressionar um pouquinho pra cima conectou aí aperta um pouquinho pra cima que é pra ele fazer tudo certinho aí aqui agora a opção de um em um oito olha clipagem perfeita um dois três quatro cinco seis sete o oito pronto a clipagem foi perfeita nos dois deu tudo ok se um tivesse pulando tipo o dois pulasse não piscasse o dois deixa eu mostrar aqui se o dois não piscasse ou o três não piscasse seria porque tem algum problema no procedimento de clipagem mas como tá tudo tudo acendendo um o dois o três o quatro o seis o sete o oito tá ok o cabo tá certificado em perfeitas condições qualquer dúvida só passar o chat vou passar a vez para o professor e é nóis valeu e aí pessoal mais uma crimpagem padrão dessa galera aqui também de parabéns viu muito bom ficou muito bom o serviço deles ficou orgulhoso né o pessoal tá crimpando muito bem os cabos aqui e muito bom pessoal agora o que a gente vai fazer né vamos dar uma pausa aqui vou pegar agora continuar no lab em relação é a prática né que a gente vai fazer sobre os protocolos vamos explicar aqui eu trouxe um roteador certo peguei o roteador trouxe um roteador certo o roteador ele será sorteado certo esse roteador aqui será sorteado no final do curso certo então assim esse roteador ele vai ser o roteador que a gente vai utilizar para configurar os protocolos que a gente aprendeu ao longo do curso DHCP DNS e a parte de rede wireless também e configuração da rede do computador tranquilo eles vão fazer a prática aqui e daqui a pouco eu vou dar um corte no vídeo que vocês vão aparecer bem bonitinhos aí configurando o DHCP o DNS e a configuração de rede beleza valeu vou aprender um pouco sobre o nosso cenário como vai ficar a estrutura na nossa rede antes de começar a conectar as coisas né então o primeiro passo que vocês tem que fazer antes de fazer qualquer instalação de hardware qualquer coisa vocês tem que fazer o diagrama o diagrama é fundamental o que eu tenho para configurar e o que eu tenho para se conectar na minha infraestrutura doméstica na minha rede doméstica eu vou ter o roteador da minha operadora na internet pode ser UI, NET cabo telecom brisa net pode ser qualquer um certo então é isso aí a gente vai abstrair vai pegar o nosso roteador aqui da nossa operadora puxar um cabo para o nosso roteador particular né que no meu caso é o TP-Link WR841N certo e puxar um cabo ou para o computador para quem for usar computador ou para o notebook para quem for usar notebook então até aqui tudo bem espero que todo mundo tenha entendido aqui esse desenho certo então vai ter um cabo vindo do roteador da operadora de internet para o nosso roteador particular certo e do roteador particular ou um cabo para o computador ou um cabo para o notebook tranquilo nivelado né vamos dar continuidade aí esse é o meu mode né o meu roteador da cabo telecom ele chega via fibra ótica ele chega fibra ótica então as luzes aqui estão acesas as portas que estarão aqui atrás essas portas em amarelo é que a gente chama de portas LAN certo é a porta que a gente vai plugar o cabo e conectar o nosso roteador pessoal o meu roteador é um roteador assim certo ele vai ter um botão de power vai ter um botão de encaixe da fonte vai ter essa porta azul o que quer dizer essa porta azul a porta azul é uma porta chamada WAN é ela que vai receber o cabo que está vindo do roteador da cabo telecom da nossa operadora de telecomunicações e será encaixado aqui na parte azul e nas portas amarelas que são as portas LAN será conectado um cabo e jogará certo para o nosso computador tranquilo bom pessoal eu conectei esse cabo amarelo aqui tá eu escolhi essa cor do cabo amarelo porque as portas do roteador da cabo é amarelo então para seguir a sequência aqui amarelo encaixando no azul certo na portinha azul aqui então já fiz a minha primeira conexão aqui certo saindo da porta LAN do roteador da cabo para a porta UAN do meu roteador TP-Link do meu roteador particular do meu roteador particular vai sair um cabo o cabo azul o cabo normal aquele que a gente aprendeu a limpar então os conteúdos que a gente vai usar hoje vai ser DHCP server que a gente aprendeu a configurar DNS que a gente aprendeu a configurar tanto no cliente quanto no server o DHCP tanto no cliente quanto no server e a crimpagem pessoal se eu não tiver esse cabo eu posso fazer um pod vocês já aprenderam a construir um cabo de rede então constrói lá e já conecta porque esse cabo é pequeno mas se você quiser colocar um roteador na outra extremidade da casa chega um roteador da cabo mas sendo que ele não comporta o sinal até o final da sua casa então você vai puxar um cabo do seu roteador da trisanete cabo da sua produtora de telecomunicações e colocar na sua casa o cabo que vem convencional já feito é do tamanho grande? não não é geralmente é um patch cord de um metro e meio dois metros que não comporta o tamanho todo da casa então vocês vão ter que fazer um cabo de cinco metros dez metros para comportar ou o primeiro andar se for o caso ou a profundidade da casa até o fim a área de serviço lá no final então vocês vão ter que construir um cabo que vocês já aprenderam aqui na aula de crimpagem de cabo e construção de cabo certo? então vocês vão conectar aqui na porta WAN vindo do roteador da cabo da internet e conectar na porta LAN um cabo azul ou pode ser qualquer um estou falando azul só para vocês tomarem como referência no meu computador ficando assim o cenário cabo amarelo vindo do roteador da operadora na porta WAN do meu roteador particular e se encaixando no cabo azul saindo da porta LAN do meu roteador particular para o meu notebook que está via rede cabeada aqui e vai fazer essa conexão tranquilo? então espero que vocês tenham entendido até aqui e agora o próximo processo será acessar o roteador e configurar então aí acessando o roteador o que a gente precisa fazer para acessar o roteador então assim a gente precisa fazer aqueles comandos que a gente aprendeu na aula de configuração de rede Windows então vamos lá vamos à hora da prática e acesso ao roteador vamos lá pessoal acessando o roteador certo? então vocês vão precisar de alguns conhecimentos prévios que eu ensinei nos conteúdos online anteriores então assim fiquem bem atentos que eu vou executar alguns comandos aqui para vocês então é importante que vocês antes de começar esse conteúdo online é importante que vocês vejam a importância de revisar os conteúdos online os comandos quem não viu quem não fez atividade está querendo pular alguns conteúdos não pulem pessoal executem cada passo porque é muito importante porque agora a gente vai precisar dos conteúdos todos do módulo de redes sem exceção então o primeiro comando que eu vou dar aqui é o CMD eu vou tentar pesquisar aqui nessa outra guia mas não está indo mas não tem problema vocês vão pesquisar e digitar CMD certo? vai aparecer essa tela aqui quando vocês executarem o CMD professor por que eu estou digitando o CMD? primeiro passo só para revisar vocês se eu digitar o ipconfig certo? o comando ipconfig eu vou checar aqui a configuração do meu adaptador Ethernet que danado quer dizer adaptador Ethernet quer dizer que é o adaptador o meu é conector da rede cabeada a minha porta de rede cabeada certo? do meu computador do meu notebook ou seja o ip de gateway que é o do meu roteador do TP-Link é o 192.168.0.1 e o ip do meu computador é o 192.168.0.100 tá professor se eu não fosse usar o o CMD para acessar as configurações e verificar as interfaces os ip's como eu faria a outra forma é vocês acessarem central de rede de compartilhamento digitar né buscar professor digitei um nome imenso e o seu parecia uma tendência de telemark digitando aí as coisas mas não apareceu nada de fato às vezes pode não aparecer então se não apareceu não tem problema digita painel de controle quando digitar painel de controle vai aparecer essa tela aqui pra vocês certo ao aparecer essa tela pra vocês ela pode se apresentar de três formas dessa forma certo dessa forma ou dessa forma a forma mais comum dela se apresentar é por categorias mas eu vou pedir que vocês mudem aqui de categoria e apresentem por ícones grandes certo então vocês vão clicar em central de rede e compartilhamento clicando em central de rede compartilhamento vocês vão alterar as configurações do adaptador em alterar as configurações do adaptador clicando com o botão direito em estados vocês verão essa tela aqui e ao clicar nessa tela vocês vão clicar em detalhes em detalhes vocês tem como saber o IP da máquina de vocês que é o 921680100 a máscara 255 255 255 e o gate padrão o 9216801 então é basicamente as mesmas informações que tem por CMD então elas são as duas formas só revisando pessoal para vocês que a gente tem para acessar o nosso IP e saber qual o endereço a gente vai acessar do nosso roteador o próximo passo é digitar o navegador eu uso o navegador Google Chrome então eu vou pesquisar aqui e digitar o IP do meu roteador certo apareceu aqui o meu roteador TP-Link a senha que eu vou colocar aqui e ao colocar pessoal a primeira coisa que eu vou acessar e configurar é interfaces LAN e WAN lembra que eu falei da portinha azul e da portinha amarela do meu TP-Link que eu tirei a foto e mostrei a porta WAN é a porta azul é a primeira porta que a gente vai configurar então a gente vai sempre colocar na opção tipo de conexão WAN vai colocar IP dinâmico se a gente fosse configurar com IP estático não tinha problema certo se eu colocasse IP estático aqui vocês teriam que saber a seguinte coisa certo vocês teriam que setar um IP da cabo aqui certo vamos voltar para o IP dinâmico vocês poderiam pegar esse IP aqui a gente pode fazer um teste aqui ping 192 168 143 vai pingar vamos achar outro IP livre vamos pingar o 44 o 44 não pingou certo o 1 vai pingar que é o da cabo telecom ou seja o 1 está sendo usado pela cabo e o 43 está sendo usado já pelo nosso roteador a gente pode em configuração estática certo configurar ele assim conectar aqui estático e digitar o IP 192 168 0 144 que foi o IP livre que a gente digitou digitar aqui 255 255 255 0 e o gate da cabo que é o próximo saldo que ele vai dar 192 168 11 certo o IP secundário o IP DNS primário eu poderia botar o do Google se eu clicasse e se salvar a configuração de conexão da UAM de forma estática já teria sido executada com sucesso mas por padrão eu sempre configuro a forma dinâmica forma de IP dinâmica mas professor por que você faz essa configuração dinâmica? porque o roteador da operadora de telecomunicações já faz esse controle e não faz com que tenha conflitos de IP na rede então pode deixar a rede vocês mais fluida porque se vocês colocarem setar um IP que não esteja configurado de forma adequada isso pode gerar um conflito e gerar alguns problemas na rede de vocês então na UAM coloca IP dinâmica porém tem essa outra opção aqui configurar IP estático tranquilo? configurou o IP dinâmico deixou, conferiu e lá vamos nós próximo passo IP de LAN pessoal é bem interessante vocês configurarem esse IP aqui vocês podem colocar qualquer rede privada que seja de classe A classe B ou classe C o range para vocês colocarem o IP de classe A é o IP 10 certo? 10 0000 vocês podem usar essa margem de classe B de 172 16 00 até 172 16 32 certo? então é basicamente isso aí desculpa 172 32 0000 tranquilo pessoal? então eu escolhi sempre o de classe C eu sempre escolho um IP de classe C para eu colocar no meu roteador que é 192 168 01 professor por que o senhor não colocou outro número aqui 1 ou 2? pessoal eu não coloquei outro número aqui porque o da cabo já usa esse outro número se eu colocasse outro outro número aqui no caso 1 isso geraria conflito com o roteador da cabo eu poderia colocar 2 poderia colocar 3 sem nenhum problema desde que fosse um número de 0 a 255 desculpa de 0 a 255 e não gerasse nenhum conflito com a operadora mas professor como eu sei que esse conflito pode ser gerado vocês voltarem aqui na configuração de 1 vocês verão que o gateway padrão já é 192 168 11 esse IP de gateway padrão o que quer dizer? que o roteador da operadora de telecomunicações ele vai usar o IP 192 168 1 1 certo? então o nosso IP de LAN que vai ser o nosso roteador da rede interna não pode ser 1 1 porque isso vai gerar um conflito e vocês não conseguirão navegar na internet então eu vou colocar 192 168 01 certo? botar a máscara 255 255 255 essa máscara quer dizer que podem conectar simultaneamente 254 dispositivos na minha rede certo? e clicar em salvar clicando em salvar já está ok já está salvo vou vir aqui nas opções de DHCP já expliquei como fazer a configuração de um DHCP serve então vou só mostrar para vocês relembrando eu coloquei o endereço IP inicial aqui primeiro servidor DHCP habilitado coloquei o range 192.168.0.100 coloquei o IP final do meu range que vai ser 192.168.0.199 coloquei o tempo de renovação do IP ou seja a cada 128 minutos se essa máquina tiver perdido o IP tiver saído da rede eu vou peguei meu notebook fui para o Sebrat voltei depois de 120 minutos ele vai pegar o mesmo IP é possível que sim é possível que não mas se outra pessoa tivesse ingressado na rede e pegue o meu IP eu tinha que pegar um novo IP tranquilo? então o gate padrão vai ser esse aqui é bom que vocês configurem que vai ser 192.168.0.1 é o mesmo IP da LAN que a gente configurou lá e clica em salvar fazendo isso o que a gente vai fazer no cliente pessoal no cliente a gente vai só configurar aqui ou no CMD da IP config barra renew e ele vai pegar um IP certo? pronto ele já apareceu aqui 192.168.0.100 ele pegou o mesmo IP e 192.168.0.1 já dizendo que o novo gap dele saiu da cabo telecom e agora está no meu roteador particular certo? a gente pode fazer o tracer que é um comando que a gente vai saber os saltos que ele vai dar até chegar na internet então eu vou dar um tracer até chegar na internet até chegar ao google então vamos saber cada passo que ele vai dar primeiramente ele vai dar um passo que vai ser no nosso tp-link então vai 192.168.0.1 depois na cabo telecom 192.168.1.1 vai aparecer aí apareceu e assim sucessivamente vai entrar na cabo vai entrar na rede da cabo e aí ele vai tomar outro destino então ele vai até chegar ao só pra vocês saberem que saiu do nosso computador foi pro roteador tp-link ou foi pro outro roteador que vocês estejam em casa foi pro roteador da cabo ou da operadora de vocês que estejam em casa e de lá ela foi mandar pra internet com o ip externo tranquilo então é basicamente isso aí pessoal agora fazer uma prática bem diferente tentar fazer com que esse dispositivo que é o meu computador pegar um novo ip atribuído e forçado por nós vamos ver lá no dhcp tem uma coisa bem interessante no servidor que é lista de clientes de hcp eu posso listar todos os computadores todos os dispositivos que estão conectados então como eu pedi aqui um novo ip então ele renovou o tempo de concessão foi agora para uma hora e 59 minutos e 24 segundos e isso vai modificando aqui pessoal então toda vez que eu atualizar isso é o tempo que ele tem até ele perder o ip certo então vou pegar o que vou pegar esse endereço aqui que é o endereço mac que é o endereço físico mas o professor quer endereço mac o endereço mac é o endereço físico ou seja cada placa de rede ele vai ter o endereço ip e o endereço físico porque na camada do modelo o endereço ip vai ser a de rede e o endereço mac vai ser a de transporte desculpa a de enlace certo pessoal então vocês fiquem atento aí nas camadas certo então enlace é mac ip é reino reserva de endereço eu vou vir aqui em adicionar certo eu cliquei em reserva de endereço adicionar e vou colocar o mac do meu computador aqui e vou dizer e vou dizer o ip reservado para ele eu quero que ele pegue 192 168 0 101 não quero que ele pegue mais de 100 quero que ele pegue 101 estado vou botar habilitado e vou colocar salvar a função não terá efeito até que este dispositivo seja reiniciado ou seja eu vou clicar ok e reiniciar o dispositivo certo vai ter a opção aqui a configuração de DHCP não será vaga até que o roteador reinicie por favor clique aqui para reiniciar vou clicar aqui para reiniciar vou clicar no botão reiniciar vou dar em ok e o dispositivo está reiniciando vamos aguardar aí certo pessoal é um processo rápido e vamos aguardar e veremos qual o ip certo o meu computador vai receber pessoal existem duas formas de pedir o ip eu ativando e desativando minha interface de rede minha placa de rede ou dando um ip config renew o que ele vai fazer o que a gente chama de 3-way handshake que é procurar um servidor de DHCP na rede aí o servidor de DHCP vai dizer opa respondeu com a mensagem existe um servidor de DHCP aqui aí o cliente vai dizer me manda o ip você tem o livre aí o servidor de DHCP vai responder ah tenho o ip livre sim então pode ser esse ip aí o cliente vai pegar e dizer opa tranquilo vou testar esse ip fecha a conexão e aí você começa a ter internet ter conectividade com a rede tranquilo então é basicamente isso que funciona a conversa entre um dispositivo e um DHCP um servidor ou um roteador ou um gaper certo a conversa lá de quem vai pegar o ip e por que e para distribuir o ip é de forma aleatória ou não sabendo que se vai se tiver alguém usando não vai desculpa não pode ser de forma aleatória certo e se se alguém tiver usando um determinado ip para não haver conflito quem vai gerenciar os ip é justamente o servidor de DHCP vamos aqui recarregar vai aparecer né o meu roteador reiniciou vou vir em DHCP vou vir aqui em reserva de endereços e está aqui o sempre 1 vamos ver qual ip o nosso computador pegou ipconfig olha aí ele já apareceu com o novo ip está vendo eu não precisei nem dar um ipconfig renew eu poderia ter dado ah se não pegou eu daria um ipconfig renew certo para ver se ele pegaria o novo ip porque as vezes trava ele não consegue se comunicar e fechar essa conexão que eu acabei de explicar para vocês ou iria na interface de rede pesquisaria lá na guia naquele buscador do windows pesquisaria por painel de controle e aí central de rede de compartilhamento então eu aqui no painel de controle central de rede de compartilhamento alterar configuração de redes eu estou usando a minha placa com wi-fi então eu iria aqui em desativar e quando clicar sem ativar ele já buscaria o novo ip certo ele tentou autenticar ativado e já fecharia a conexão isso já seria o suficiente para ele obter um novo ip atualizado então vamos dar um ip config está aqui o ip atualizado então basicamente vocês conseguem fazer a gerência do usuário de vocês usando um servidor de hcp um roteador mesmo bem bonitinho bem elegante bom pessoal vamos fazer agora a configuração do arlas eu vou clicar aqui em o arlas certo e a primeira coisa que eu vou mudar no arlas aqui é a rede vou colocar rede professor Rafael certo em modo eu vou escolher o que tiver mais letras porque tem alguns celulares mais antigos que só funcionam no padrão B e G certo e tem celulares mais modernos ou equipamentos mais modernos que funcionam no padrão N padrão N é o mais recente certo que vai ter maior largura de banda e maior velocidade certo ele funciona tanto no padrão 2.4G tanto no padrão 5G tranquilo a largura de banda vai ser duas opções na verdade três ou automática ou 20 GHz ou 20 MHz ou 40 MHz certo isso fica a critério de vocês e o canal para escolher o melhor canal pessoal já falei aqui em outros conteúdos online eu expliquei para vocês a importância do Wi-Fi Analyzer que é um aplicativo Android que vocês vão lá analisar qual é o melhor canal então a partir do melhor canal vocês vão colocar aqui da análise do Wi-Fi Analyzer escolher certo eu vou salvar meu roteador vai salvar as configurações ao salvar as configurações eu venho aqui em segurança pessoal em segurança eu vou ter a opção de desabilitar a segurança que não é recomendável usar a criptografia WPA traço PSK WPA2 PSK certo que é o recomendado que é você está colocando aqui uma chave uma versão sempre pessoal na versão vocês colocam WPA2 PSK que é a versão de criptografia mais confiável certo aí você coloca aqui criptografia AES certo e a senha vocês escolhem aqui a critério de vocês tranquilo então vou colocar uma senha aqui fácil e obedecendo os caracteres aqui você pode inserir entre 8 e 63 caracteres ESC2 ou seja tenho que obrigatoriamente no mesmo colocar 8 caracteres certo em WPA WPA2 Enterprise esse padrão é só usado em empresas e o app é um padrão que não é muito confiável certo mas entre você não colocar nenhuma configuração de senha e colocar o app a menos ruim é o app mas a melhor e recomendável como tem o nome aqui já no roteador é WPA2 PSK tranquilo vou clicar aqui em salvar certo e é isso aí que a gente configurou já o Alice então se você vier aqui na minha placa de rede certo selecionar aqui procurar o Wi-Fi professor Rafael e digitar em 1 a 8 pronto pessoal ele conectou a rede certo mas como eu não coloquei o cabo da UAN ele está dando aqui sem acesso à internet tranquilo então é isso aí fizemos a configuração do DHCP expliquei a configuração do DNS que pode ser usado de forma estática ou dinâmica e do DHCP também de forma estática ou dinâmica na porta UAN expliquei a configuração do DHCP a configuração do IP estático na porta UAN o servidor DHCP como funciona a configuração e também expliquei sobre a segurança o Alice no roteador então espero que vocês tenham gostado e curtam aí o nosso conteúdo online que também foi presencial até a próxima valeu valeu Obrigado.